E aí meus queridos amigos, voltamos com Monster Hunter World, faz um tempo que a gente não traz né, então a gente trouxe ele e é isso aí, vamos lá, eu vou fazer a próxima missão designada que lançou novamente outra, que é contra o Kirin, só que o Kirin naquele modo né, o Kirin mais... Pancadão, que nem mais avançado ali, aquele contornado de roxo lá, eu já tentei lutar contra ele, é bem complicado, não sei se vocês viram o meu último vídeo que eu lutei contra ele, que eu tava num nível um pouco mais abaixo né, aquele bagulho de raio e tal, e soco pra caramba você perde vida, beleza, eu tô com um pouco melhorado já em questão de defesa, resistência raio tá 19, eu tô com a armadura do Xenovigio, o máximo lá, o melhorado né, e tô com vários adoros também de defesa, eu coloquei um de raio só, mas... Sei lá, eu ia colocar outro de defesa, mas eu coloquei, basicamente aqui ó, defesa, 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 vocês viram né, eu tava usando a armadura do Nerd Gigante na verdade, porque como vocês sabem, a espada é do Nerd Gigante, se eu uso a espada e a armadura dele, eu ganho mais vantagens no ataque, isso no Nerd Gigante, tem algumas outras armaduras, você faz a combinação de espada e armadura, você ganha tanta resistência em... Existência com defesa, ou ataque, você ganha os dois, não sei, depende, varia, tá, é só você ver a classificação da armadura e da espada pra ver se bate, e aí você utiliza e dá vantagem pra alguma coisa que você queira Vamos lá então, vamos pegar esse Kirin aqui, porque a gente, pra, é, a gente passar de nível, é, em questão, eu tô no rank 49, pra gente sair do rank 49 a gente precisa matar o Kirin Vamos ver então o que que acontece nessa missão, a gente já tem mais ou menos uma ideia de onde ele deve tá né, ele deve tá lá pra cima Pelo menos na primeira vez que eu peguei ele, ele tava lá em cima, então vamos lá pra cima, eu acho que é por aqui Eu acho que é por aqui, não sei ao certo, deve ser por aqui Vamos... Ah, sei lá, só vamos Tá bem lento hein, cara Lembrando, você que não tá inscrito, cara, se inscreve no canal já pra não perder os próximos vídeos que a gente vai tá trazendo aqui Tanto no Monserrando como diversos outros, valeu? Deixa aquele like, se inscreve, coloca nos comentários o que você tá achando do canal, que você, se você começou agora Coloca aí comentário também, mete comentário aí, na sua opinião E é isso aí, é nóis, tamo juntão, vai, vamo lá No Swells, é pra lá Cara, eu tô... Cara, vai ser complicado hein Engraçado que mesmo depois da gente ter finalizado o jogo, eu sei que lá pro ranking 100, por exemplo Lança coisa pra caramba ainda, porque lá pro ranking 100, lança tipo, não sei, 3 dragões restiões no máximo, sabe? Com um tornado de roxo É, eu sei que vai lançando coisa, ele não para esse jogo É incrível, isso é bom, isso é interessante Não sei até qual ranking eles liberam aqui pra você evoluir Provavelmente deve ser o ranking 100, né? Mas é interessante que mesmo você terminando o modo story em si, ele não acaba É, tem um lado bom e um lado ruim, né? Não sei Tô vendo você ali, garotinho Vamos ver o que acontece Esse bicho já é um saquinho já Ainda mais nesse nível roxo aí, deve ser mais ainda Ah cara, vai se lascar, mano Eu acabei de colocar meu manto Tô perdendo tempo Você foge? Ah, você tá zoando? Ah, mano Ele tá indo pra outro lugar, tio Ah, mano, vai se ferrar Ah, cara Ah, não, você tá zoando Mas vocês tão vendo, né? Que a zoeira vive em mim, né? Porque é contra mim, na verdade Porque eu usei o manto, tô perdendo já o tempo com o manto E o bicho tá, ele tá dando rolê Tá dando rolê Eu já até sei pra onde ele vai E é longe pra caramba Olha lá pra onde ele tá já Ah, lá em cima Tá subindo já Ah, mano Vai se lascar, tio Vou ficar, né? Se eu tirar o manto, não vai adiantar nada A gente vai ter que esperar ao mesmo tempo Então, pra pôr de volta Então Fica com o manto mesmo Já tá com o manto, né? Fazer esse escalado aqui Colossal Pronto Agora eu acho que ele parou, né? Se não parou também Aí é sacanagem Seu merdinha Cara, não vou nem carregar Tirou bem pouco Opa Tomamos Graças a Deus Não perdemos tanta vida Então a armadura Tá fazendo efeito Então um ataque desse Já tirava muita vida minha Ainda mais com a armadura Nesse gigante que eu tava usando Um ataque desse Eu mesmo com a armadura Com vida no máximo Eu tinha perdido tudo Ah, sai, tio Tô preso aqui Vocês tão vendo que não tá dando dano crítico Isso aí Ah Não tá dando dano crítico Tá tirando Mas dano crítico Nem tem Ah não, mano Vou zicar Ziquei Ziquei de novo Me pegou Mas não perdendo tanta vida Assim como normalmente eu perco Um ataque desse Ele tira minha vida toda Então dá pra aguentar Por enquanto Será que ele não tá no De down ainda Ah não, mano Para Esse é o cabalodinho de merda Nossa senhora A gente perdeu O intenção de ataque Bastante na verdade Esse eu acho que é um dos bichos Mais chatos De lutar contra ele Aí ó Tá vendo Ah não, mano Se o ataque desse me pega Tio já era Atenção Atenção Puta Joss Já era Sai Isso Graças a Deus Caralho 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 Nossa Nossa Mano Vocês estão vendo O que eu tô falando O lixo aqui é o mais chato Que tem Olha isso Ele pega o campo todo É um bagulho muito Ah Eu chego num ponto Que eu não sei onde eu fico Ah não, mano Olha lá E paralisia Lascou Não, lascou Ah Puta que o pariu Puta, nem tenho item Mas lá Se foder E o tio tá muito longe Agora, cara Isso que me irrita Nossa Muito 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 Nossa Olha isso Ele tá A uns 10 mil quilômetros Aqui de distância O cara não tá aqui perto Ele tá longe Para o caramba Vocês viram, né Vocês já até sabem Qual o bicho que me irrita mais É esse ser aqui Tem como Nossa Deve irritar vocês também Não tem como Esse bicho irrita demais Tem que colocar Tem que colocar Muita defesa De contra-raio Na armadura Você é doido Eu nem consegui Se você for Fazer uma Uma relevância Eu morri Só que Eu nem consegui Bater nele quase Eu bati nele Mas tirei nada Tirava 40 E tal Porque reconchuteava Então É que nem serviu Pegar essa munição Pra ver se a gente Tira um pouco mais Ou atordoa ele Sei lá É legal É cápsula perfurante Aí dá pra dar uma atordoada Até às vezes Depende do monstro Se for um bicho que voa Melhor ainda Porque ele dá A possibilidade dele cair Ou lampejo Enfim Seu medo É tirar 11 Nossa Mano Vai se foda Ah tio Ah Vai tomar banho Cês viram Ah não Ah não Puxão Não é lógico Que vai me acertar Meio alto Sai 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 Por enquanto Aqui tem que acertar A cabeça Cara Só que Nossa Ah não Mano Nossa Consegui defender Mas não serviu De nada Morreu De novo Puta Que pariu Nossa senhora Que raiva Isso me dá Nossa tiozinho Nossa Nossa mano E ele mudou quantas vezes De campo já Mas zero Nenhuma Ah é cara Eu tô contando direito Então Segredo de merdinha Ai cara É foda Não dá nem pra colocar Sei lá Arc e flecha Não adianta A gente consegue resistir Naquelas Contra o ataque de trovão dele Se eu colocar um Arc e flecha Ele vai dar um ataque E a gente vai morrer Porque a nossa resistência Diminui pra caramba Então não adianta nada Naquelas Último momento Eu consegui até Defender Só que Né Não adianta nada Não adianta nada Tem que pegar e dar uma treinada Não adianta nem colocar Esse negócio aqui Que provavelmente Ele vai mudar de campo Mano Chega um momento Chega um momento Você fica até Sem saber o que fazer Nossa Seu cuzão Seu caiu É Não adianta nada A questão de ataque Pra mim Essa é a melhor arma Ainda Só que É como eu tô falando É naquelas Ele é cansado Ele é cansado Eu aqui Bater nele Aqui é tipo No máximo Dois ataques E já Corre Não adianta nada Não adianta nada um ataque sai nossa olha isso mano é quase impossível esse tiozinho é muito chato e a armadura dele é mó zoada precisa ser até da hora tem que pegar, parar e treinar muito esse cara ai você sabia onde caiu o raio? nem eu sabia eu olhei e falei onde vai cair essa bossa? olha lá ah lascou nossa mano esse bicho é muito zoado tio pra lutar, você é louco nossa senhora bagulho louco tio e é isso ai meus queridos eu trouxe aqui pra vocês pra tentar matar esse cara já sei lá qual é a vez que eu tenho que matar esse bicho ai não tá dando acho que eu vou comprar, vou fazer mais alguns adornos de existência trovão eu tenho um só tem uns outros adornos ai que eu tô usando que nem vale a pena não tem nem relevância vou pegar, vou fazer, vou fazer isso agora vou fundir alguns adornos ai e colocar pra próxima luta cara porque não dá vocês viram? é muito complicado e como eu falei não adianta pegar uma arma de arco flecha ou algum outro estilo sei lá, só se você tiver muita habilidade porque eu sinceramente não tenho só com espada mesmo normalmente a transmachada é a que eu uso mas essa daqui é muito boa então eu tava com ela vou tirar alguns adornos aqui pra gente poder fundir já resistência a raio deixa né esse daqui tira e esse daqui tira a gente deixa de defesa e resistência a raio tenta fazer mais 2 de resistência a raio antes de lutar contra ele de novo deixa eu ver se dá pra fazer pelo menos um acho que dá pra fazer porque o raio aqui ele é baixo, não é grande é 500 pts só e não vai dar, quer ver? e aqui, falta mais 10 não tem e legal hein legal precisava de mais 10 apenas e eu não tenho mais 10 não dá pra fundir e fazer um bagulhete de raio foda hein, é louco assim, você me quebra não adianta a gente pegar e tirar o de defesa porque aí é besteira se a gente pegar e se fazer um de defesa pra fazer bagulho de raio não, aí é loucura aí já assim é insano demais arriscar aqui eu acho muita sei lá cara eu acho muito arriscado bom galera então é só pra vocês terem uma noção mesmo de como que tem que fazer tá o bicho é chato é difícil tá é cansativo tem que ter rank 49 pra 50 lógico né tipo pra lutar contra ele tá é bem complicado mesmo eu vou continuar tentando com a espada porque não tem como como eu falei outra forma entendeu não tem sei lá basicamente não não tem mesmo essa aqui ela tá raridade 8 ela é muito boa só que as outras tipo isso aqui é raridade 8 isso aqui nem nem vale esse negócio aqui é louco muito ruim isso aqui é só se fizesse um um bastão os magdaros tira 400 de explosão o bastão dele 400 de explosão além do ataque o ataque de 1114 mano tira 1114 mais 400 aquela interessante só que pra fazer é complicado galera a gente vai finalizando o vídeo por aqui então é eu agradeço a audiência de vocês tá eu pensei que a gente mentira não pensei não a gente tava esperando né vencer a luta acabou que não conseguimos mas a gente vai finalizando o vídeo por aqui tá agradeço a audiência um abraço até a próxima tchau